Durante as investigações feitas pela equipe da Polícia Civil nesta operação de combate ao furto e a receptação, foi preso um suspeito. Ele é acusado de praticar diversos furtos e havia contra ele três mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça a pedido da Polícia Civil. Diversos objetos encontrados com ele foram recuperados. A operação Pit Stop foi deflagrada quando nós percebemos que um indivíduo estava praticando vários furtos na cidade, reiteradamente. Então, houve uma demanda para que a gente apurasse pontualmente esse indivíduo para retirar ele de circulação e para ver se a gente conseguia parar com essa escalada criminosa dele. Foi apurado que ele praticou 14 furtos, esses 14 furtos que a gente conseguiu apurar realmente, que foi ele. Além desse, com certeza tem outros furtos que nós não descobrimos, que a população nem sequer registrou o boletim de ocorrência, então que não chegou ao conhecimento da Polícia Civil, mas que com certeza ele deve ter praticado. Em decorrência desses inquéritos que nós apuramos, foi representado pela prisão preventiva do autor. Foi preso na casa de parentes dele, que fica na Avenida do Contorno. E ele já seguiu para o presídio de Botelhos. Ontem, na quinta-feira, nós continuamos com a operação Pit Stop e tivemos sucesso em prender em flagrante de delito um dos receptadores, não só dos furtos praticados pelo autor, assim como outros objetos também de origem ilícita e sem comprovação de origem. Três prisões e muito material arrecadado. As investigações permanecem, principalmente para tentar coibir essa escalada que está tendo no aumento de crimes contra o patrimônio na cidade, principalmente em decorrência do Covid-19 e dessa dificuldade que nós estamos tendo de se manter os autores de crimes sem violência à pessoa ou grave ameaça encarcerados. Eles têm mantido uma média de três dias, ou às vezes saindo no mesmo dia, em decorrência de prisão em flagrante de delito de crime de furto, porque não tem violência à pessoa ou ameaça à pessoa, então eles não estão ficando encarcerados. Com isso também a gente está tendo um aumento muito grande dos crimes de furto na cidade.